Opa, vem cá, quer aprender um método que vai fazer você economizar 80% do seu tempo na prova do MP São Paulo? Não quer mais errar questões de raciocínio lógico na prova do MP São Paulo? Se a sua resposta for sim, vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Marcão, uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a essa aula onde eu vou te mostrar que é possível sim aprender raciocínio lógico para passar na prova do MP São Paulo. O concurso já foi autorizado, já está aí quando autoriza. É muito rápido o processo, então não perca tempo na sua preparação. Venha estudar com a gente porque aqui a gente sabe o caminho da vitória, a gente sabe o caminho da aprovação. Beleza? Então, caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e simbora para cima deles. Vamos lá. Antes de começarmos a quebrar as questões, vamos trocar uma ideia sobre a tríade do método MPP. Para você não errar mais, você precisa disso aqui. Você precisa de método. Você precisa ter acesso à tríade do método MPP. Então, o que seria a tríade, Marcão, do método MPP? São as três técnicas que regem a nossa metodologia de ensino. Já está tudo aqui bonitinho para você. Qual é a primeira técnica do método MPP? É o método 250. E com a primeira técnica, você aprende a interpretar as questões. E você interpretando as questões de forma correta, você já tem aí metade do exercício. Você já tem aí 50% do exercício. Por isso que o nome é método 250. Legal? A segunda técnica. Interpretou, resolve. Então, a segunda técnica, que é a técnica R, você vai aprender a resolver as questões. É isso aí. Você vai aprender o macete que você tem que utilizar para resolver determinado tipo de questão. E o que significa esse R? Estudar, revisar e exercitar. Então, de tanto você estudar, revisar e exercitar, você acaba ali memorizando cada macete. E isso faz você ganhar tempo na prova, faz você economizar aí 80% do seu tempo na hora da prova. E a terceira técnica é a prática. É a prática. É onde você vai desbugar de vez a matemática para a sua aprovação. O que significa 20% e 80% de teoria e 80% de exercícios. Essa é a nossa essência. Isso que faz a gente ser diferente aí da concorrência. A concorrência é muita teoria e pouco exercício. Aqui é o contrário. Só que a teoria é direcionada. Existe a teoria? Existe. Mas a teoria é amarradinha. É exatamente o que você precisa para fazer as questões da prova. A gente não fica aí naquela metodologia arcaica. Legal? Aqui é de verdade. Aqui a matemática, o raciocínio lógico é para a sua aprovação. Legal? Falamos da triad. Agora sim, estamos credenciados a aplicar e aprender com o método MPP. Então, vem comigo que eu te mostro o caminho da aprovação. Vamos lá. Primeira questãozinha na tela. Primeira coisa que você tem que fazer no exercício é interpretar. Primeiro você interpreta, depois você resolve. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método 250. E o método 250 funciona assim, repete na sua casa. Sublinhar para interpretar. Vamos lá. Matemática, raciocínio lógico e repetição. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Uma negação lógica para afirmação. João é rico ou Maria é pobre. É. Então, interpretando aqui a questão, ficou muito claro para a gente que é um probleminha de negação. É um probleminha de negação. Onde ele está querendo a negação de qual conectivo? Do ou. É um probleminha sobre a negação do ou. Legal? Então, interpretando a questão, a gente já sabe qual é o assunto e a gente já sabe ali o que o problema está pedindo. Então, a gente já tem aí metade do exercício. Nossa metodologia de ensino funciona assim, ó. Interpretou, resolve. Aí entra a segunda técnica. A técnica R. É. A técnica R. Então, na técnica R, você vai aprender a forma correta de se resolver esse tipo de questão. Qual é a forma correta para se resolver esse tipo de questão? É a lei. É a lei de Morgan. Ô, Marcão, que nome é esse aí? É a lei de Morgan. Aqui no Matemática para Passar, nós patenteamos como macete, né? Como macete. Macete do. Vou até colocar ali, né? Fica mais bonitinho, né? Lei de Morgan. Aqui no Matemática para Passar, nós patenteamos como macete. Macete do troca. Legal? Macete do troca. Legal? Como assim, Marcão? Macete do troca. Vamos lá. Interpretou, resolve. Então, para negar o ou, qual é a regrinha? Né? Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai trocar. Primeira coisa. Você vai trocar o ou pelo e, ó. Macete do troca, ó. Você vai trocar o ou pelo e. E depois, Marcão, vai negar tudo. Ó, macete do troca. Você vai trocar o ou pelo e. E depois, você vai negar tudo. João é rico, vai ficar João não é rico. Maria é pobre, vai ficar Maria não é pobre. Legal? Então, olhando ali as opções, qual seria o gabarito? Letra C, né? Arco V da vitória. E vai ser feliz, né? Repete aí na sua casa. Letra C de com o método MPP, eu vou vencer. Legal? Interpretou, resolve. Então, negação do ou, macete do troca. Troca o ou pelo e e depois nega tudo. Legal, legal, legal. Zero trauma. Gostaram aí da primeira? Então, vamos lá. Passamos para a segunda questão. Aí, você já sabe, né? Primeiro interpreta. Depois, resolve. Para interpretar, ó. Método 250 neles. Então, vamos lá. Sublinhar para interpretar. Eva, Bia e Gal encontram-se para um almoço, né? Para almoçar. E estavam com bolsas parecidas, mas com cores diferentes. Uma bolsa era cinza, a outra era marrom e a outra era preta. Das afirmativas seguintes, somente uma é verdadeira. Então, temos aqui, ó. Três situações. É correto afirmar que... Então, família. Analisando aqui a questão, né? Interpretando, é um probleminha clássico, né? De verdades e mentiras. É aquele probleminha clássico de verdade e mentira. Legal? E ele está querendo saber, né? A bolsa, né? A bolsa de cada pessoa aí nesse encontro. Legal. Já interpretamos. Já sei qual é o assunto. E eu já sei ali o que o problema está pedindo. Nossa metodologia de ensino funciona assim, ó. Interpretou, resolve. Aí entra a segunda técnica, que é a técnica R. Estudar, revisar e exercitar. Então, agora você está estudando. Você vai prestar atenção no que eu estou falando. Quando acabar o vídeo, você vai revisar, né? Exaustivamente, até entrar na tua cabeça todos esses macetes. Legal? Então, é assim que funciona o nosso curso, né? A gente está dando aqui um pouquinho, né? Um pedacinho do que nós ensinamos para os nossos alunos. Por isso que eles gabaritam, né? É muita treino, é muita prática, é muita repetição. Então, vamos lá, ó. Qual é a jogada aqui? Interpretou, resolve. Então, para resolver esse tipo de probleminha, nós vamos utilizar qual macete? Nós vamos utilizar aqui, ó, a técnica das hipóteses, né? O macete das hipóteses. Legal? Nós vamos utilizar aqui a técnica das hipóteses, né? O macete das hipóteses. Como é que funciona isso? A gente não sabe qual é a frase, né? Qual é a afirmação verdadeira. Ele só falou para a gente aqui que uma é verdadeira. Aí, temos três situações. Ó, eu posso ter isso daqui, ó. Primeiro caso, ó. Seria a primeira verdadeira. Segundo caso, seria a segunda verdadeira. Por isso que o nome é método, né? É técnica das hipóteses. E o terceiro caso, seria a última verdadeira. Com certeza, só uma das três, né? A gente vai validar. Com certeza, duas delas vão gerar aí uma contradição. Beleza? Então, se liga na parada, ó. Analisando aqui a primeira hipótese. Ó, analisando aqui a primeira hipótese. Ó, de cara, já percebemos que a primeira hipótese está furada. Por quê? Ó, vou confrontar aqui a primeira e a última afirmação. A primeira, Eva está, Eva, ó, deu o xabum aqui na caneta. Isso é a hora para dar o xabum, cara? Bugou aqui, ó. Pronto. Eva, ó, Eva está com a bolsa preta. Isso é verdade. A última, Gal não está com a bolsa preta. Isso é falso. Então, o que seria a verdade? O contrário. Que a Gal está com a bolsa preta. Opa, eu posso ter duas pessoas com a bolsa preta? Não. Então, confrontando ali, percebemos que a primeira hipótese está furada. Por que a primeira hipótese está furada? Porque gerou uma contradição. Legal? Eu não posso ter duas pessoas com a mesma bolsa. Legal? Aí eu vou analisar agora a segunda hipótese. Ó, segunda hipótese. A primeira falsa. Vamos lá. Eva está com a bolsa preta. Então, com certeza, a Eva não está com a bolsa preta. Legal. A segunda. A afirmação. Bia não está com a bolsa marrom. Isso também é uma verdade. Bia não está com a bolsa marrom. Isso é verdadeiro. E a última? A última é falsa. Gal não está com a bolsa preta. Isso é falso. Então, o que é verdade? Que a Gal está com a bolsa preta. Então, até agora, não gerou nenhuma contradição. Não tem nenhum problema até agora aí na questão. Aí, vamos lá. Seguindo aqui com o raciocínio, né? Então, a gente já sabe aqui que a Gal, ela está com a bolsa preta, né? Pela segunda hipótese, ela está com a bolsa preta. Então, sobrou aí a bolsa marrom e a bolsa cinza. Correto? A bolsa marrom e a bolsa cinza. Então, se eu falo aqui que a Bia não está com a bolsa marrom, com certeza, sobrou o que para a Bia? A bolsa cinza. Então, se a Gal está com a bolsa preta e a Bia está com a bolsa cinza, sobrou para a Eva a bolsa marrom. Então, família, com certeza, a segunda hipótese é a correta. Porque não teve nenhuma incoerência no problema. Não teve nenhuma incoerência no problema, né? Vamos tirar aqui a palavra contradição e vamos utilizar a palavra incoerência. Legal? Gerou aqui uma incoerência. Fica mais bonitinho. Legal? Então, na segunda hipótese, não teve nenhuma incoerência. Então, com certeza, essa é a nossa resposta. Está legal? Então, olhando ali as opções. Aqui é a Eva, né? Deixa eu colocar aqui a Eva para ficar direitinho. Você já estava aí abrindo o berreiro. Eva está com a bolsa marrom, a Bia com a bolsa cinza e a Gal com a bolsa preta. Então, olhando aqui as opções. Gabarito, letra A. Com certeza, é a letra A. Marco o B da vitória e vai ser feliz. Marcão, analisa... 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 A terceira hipótese para a gente. Vamos lá. Só se for agora. Vamos analisar aqui a terceira... Hipótese. Deixa eu apagar aqui. Olha como a terceira hipótese vai furar. Presta atenção. Vamos lá. A primeira é falsa. Eva está com a bolsa preta. Isso é falso. Então, a Eva não está com a bolsa preta. O que é verdade? Que a Eva não está com a bolsa preta. Bia não está com a bolsa marrom. Isso é falso. Então, o que é verdade? Que a Bia está com a bolsa marrom. Legal? Que a Bia está com a bolsa marrom. Olha a última afirmação. Gal não está com a bolsa preta. Gal não está com a bolsa preta. Bom, isso é verdade. Aí, vamos lá. Pô, Marcão. Tudo ok. Não gerou nenhuma incoerência. Gerou sim. Eva não está com a bolsa preta. Gal não está com a bolsa preta. Então, quem estaria com a bolsa preta? A Bia. Olha a incoerência. A Bia, ela pode estar com a bolsa marrom e com a bolsa preta? Não. Então, a terceira hipótese gerou o quê? Uma incoerência. Legal? Então, a terceira hipótese também está fora. Também está fora. Legal, legal, legal. Pegaram a ideia? Então, família, é isso aí. Esse é o método MPP. É o método que vai te aprovar. E para mostrar para você que o nosso método funciona, coloquei aqui para vocês um depoimento. A aula ainda não acabou, mas é aquela motivada. Coloquei aqui o depoimento que eu gosto muito, que é da nossa aluna Francine. Ela foi a nossa aluna no TJ São Paulo e foi aprovada em sétimo lugar. Por isso, dá aquela sensação para a gente que realmente o nosso curso funciona e estamos no caminho certo. Olha que depoimento bacana. Minha mãe comprou esse curso para mim, focado no TJ São Paulo Interior. Desde a primeira aula, eu amei vocês. Quem estuda sabe como é cansativo a rotina. E vocês conseguiram deixá-la muito mais leve. Animada? Então, queria deixar o meu agradecimento, pois passei em sétimo lugar e não teria sido possível sem esse curso. Muito obrigado a Marcão e Renato. Vocês são incríveis e eu indico para todo mundo. Então, família, de boa. O edital já está aí na boca para sair. E se você quer ter os mesmos resultados que a Francine e aprender mais macetes iguais a esse, que vão fazer você economizar 80% na sua prova, o tempo na sua prova, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico. Eu vou mostrar esse curso por dentro para vocês. Mas antes disso, olha o que nós oferecemos. Um módulo de matemática básica, para você relembrar aquela matemática que te trava aqui na frente. É a matemática da Tia Teteca. Você tem que dominar isso daí. Você vai ter acesso a um módulo de matemática completo, aí já focado no que cai no MP. Um módulo de raciocínio lógico completo, também focado no que cai no MP. E o mais atrativo aqui é o suporte e tira a dúvida do aluno. Esse é o nosso diferencial. Você não está sozinho. Diferente aí da concorrência. O cara te empurra um monte de PDF, um monte de aula, te entope de conteúdo e não te dá nenhum suporte. Aqui não. Aqui a gente te dá o conteúdo de qualidade, com o nosso método, e estamos ali do seu lado. É só você gritar que a gente aparece. Eu já vou te mostrar como funciona esse suporte e tira a dúvida. E mais cinco bônus. O bônus 1 é um CTP Unesp. O que é CTP? Centro de Treinamento de Provas. Nós resolvemos aqui a prova na íntegra. E esse curso atualmente está com 236 questões corrigidas em vídeo. O bônus 2 já é um CECS. Unesp com 270 questões comentadas. Qual é a diferença do CTP para o CECS? O CECS já é um curso de exercícios. Só que é um curso de exercícios onde, nesse curso, nós separamos por assunto. O CTP é a prova. Resolvemos a prova na íntegra. E o CECS nós separamos por assunto. Vai ter lá porcentagem. Vai ter uma bateria de exercícios de porcentagem. Probleminhas. Vai ter uma bateria de probleminhas. Lógica de argumentação. Vai ter uma bateria de lógica de argumentação. E assim sucessivamente. O bônus 3 são 14 simulados, com 170 questões de matemática e raciocínio lógico. O bônus 4 não acabou. É um CTP de português, focado na Unesp. E o bônus 5 são mais 6 meses de acesso. Legal? Aí a continha de padaria. Marcão, quanto custa? Você vai somar aqui a continha de padaria. Vai somar tudo isso aqui. E vai dar o valor. Com certeza seu curso vai dar mais de R$ 1.000. Mas hoje você está levando tudo isso por apenas R$ 12,00 de R$ 30,72. Pô, Marcão, tem desconto? Não preciso nem falar, né? Do descontaço que você está tendo aqui para levar esse curso. É a mesma base do curso do TJ que já aprovamos vários alunos. Como exemplo a Francine. E para mostrar para você que o nosso curso realmente é diferenciado, eu vou mostrar agora esse curso por dentro para vocês. Agora você vai ver a nossa realidade. Olha aí o nosso curso por dentro. Deixa eu tirar aqui o pop-up. Está aqui, ó. NMP São Paulo Videoaulas. Aí tem aqui as disciplinas, né? Tem o vídeo de introdução ao curso. Comece por aqui. É importante. Porque aqui a gente vai explicar, né? Como funciona o nosso curso. E as possíveis dúvidas, né? A gente já sabe. As dúvidas, né? Então ali a gente já dá uma esclarecida. Depois vem as disciplinas, ó. Raciocínio lógico. Como é que funciona? Está aqui as aulas. É muito fácil. Você vai clicar. Nas aulas. Vai ter aqui a aula, né? O material para você baixar. E lá no final, ó. O suporte. Aí você vai colocar aqui o assunto. Vai escrever aqui a sua dúvida. E vai enviar. Acabou. Seu e-mail foi enviado com sucesso. Então todas as aulas têm essa funcionalidade. Por isso que nós falamos que você não está sozinho. Matemática. Mesma coisa. Você vai clicar aqui, ó. Vai aparecer a aula. O material. E lá embaixo. O suporte tira a dúvida. Legal? Então é muito tranquilo. O site realmente é muito fácil. É muito tranquilo. De mexer. Não tem mistério. Aqui são os sexes. Tá aqui o sexe, o CTP, ó. O sexe, como eu falei, é um curso de exercícios. Tá aqui, ó. Você vai clicar ali, ó. Nas aulas. Ó. Problemas envolvendo frações. Tá tudo lá, bonitinho. Vai estar lá a prova. A questão da prova. E a resolução. Legal? E aqui está o material. E lá embaixo. Caso você tenha alguma dúvida. Você pode enviar. Então é assim que funciona o nosso curso, né? Tudo esquematizado para você realmente detonar na prova do MP. Agora é com você. Marcão, como é que eu faço para comprar? Eu quero comprar. O Júnior está colocando agora aí o link do curso. Tá legal? É só você clicar. Está colocando o link do curso. E também deixamos aqui na descrição do vídeo. Caso você tenha interesse. Está assistindo aí depois da estreia, né? Aí não ativou o chat. Colocamos aqui também na descrição do vídeo. Em algum lugar aqui embaixo tem o link. E se você tiver alguma dúvida, cara, o WhatsApp. 021-9702-99443. Legal? Não espere. Não espere o edital sair para você começar a estudar. Legal? Vamos lá. Última questãozinha. Para cima deles. Vamos lá. Você já sabe, né? Primeiro interpreta, depois resolve. Primeiro interpreta, depois resolve. Então, para interpretar, você já sabe. Sublinhar para interpretar. Método 250 anelites. Observe os primeiros elementos da seguinte sequência infinita. Aí todo mundo está vendo aí a sequência. Mantida essa lei de formação, o décimo elemento dessa sequência é... Aí vamos lá, família. Interpretando, é um probleminha de sequências numéricas. Legal. Probleminha de sequências numéricas. Ele está querendo o décimo elemento da sequência. Show de bola. Para resolver, nós vamos utilizar aqui uma técnica. Nós vamos utilizar aqui um macete para resolver essa questão. Só que sequência numérica, na verdade, é muito intuitivo. É muito intuitivo. Só que existem alguns casos que são rotineiros aí nas questões. E um deles é o hang-hang. É a técnica do hang-hang. Pô, Marcos, que maluquice é essa? Hang-hang. Hang-hang é você analisar o que está acontecendo de um número para o outro. Tu vai no hang-hang. É o hang-hang. Você vai analisar ali o que está acontecendo de um número para o outro. De um número para o outro. Então, tem várias situações que são rotineiros. E uma das técnicas que a gente utiliza, que geralmente dá certo, é o hang-hang. O que seria o hang-hang? É você analisar o que está acontecendo de um número para o outro. Pô, está somando? Está multiplicando? O que está acontecendo ali? Então, a primeira coisa é isso daí. É o hang-hang. Aí, você vai analisar aqui. Dois para três. Pô, sumou um. Vou no hang-hang. Três para cinco. Pô, já sumou dois. Está acontecendo alguma coisa aqui. Cinco para nove. Quatro. Nove para oito. Nove para dezessete. Oito. Dezessete para trinta e três. Dezesseis. E trinta e três para meia cinco. Trinta e dois. Então, você está vendo que o númerozinho de vermelho, que está aumentando aqui a sequência, ele está dobrando. Então, seguiu aqui uma lógica. Quem vai ser o próximo? Vai ser o dobro de trinta e dois. Aí, vai ficar sessenta e cinco mais sessenta e nove, vai dar cento e vinte e nove. Aí, vai no hang-hang. O dobro de sessenta e quatro vai dar cento e vinte e oito. Cento e vinte e nove mais cento e vinte e oito vai dar duzentos e vinte e oito. Dobro de sessenta e vinte e oito vai dar duzentos e cinquenta e seis. Aí, vai no hang-hang. Dozentos e cinquenta e sete mais duzentos e cinquenta e seis vai dar quinhentos e treze. Legal? Então, olhando aqui as opções, o décimo é o quinhentos e treze. Então, gabarito, letra D. Marco, V da vitória. E vai ser feliz! É isso aí. E finalizamos a nossa aula com essa última questãozinha. Não acredito que essa aula acabou. É isso aí, família. A aula acabou, mas eu tenho um presentão para você. Quer o resumo dessa aula? Para você pegar o resumo dessa aula, entre para o grupo VIP do MP São Paulo. Tá legal? Daqui a pouco, nós vamos disponibilizar para você esse material com todas as minhas anotações. Legal? E a gente sempre pede para você que gostou da aula, deixa aí o seu likezinho no vídeo. Isso é muito importante. Enche esse vídeo aí de comentários. Por quê? Quanto mais likes, quanto mais comentários, o YouTube vai ranqueando o nosso vídeo. E assim podemos ajudar mais pessoas através do nosso trabalho. Legal? Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço. Vamos junto.